De 1987, Planalto está em festa. A festa de hoje é uma comemoração ao 38º aniversário da cidade e também que marca o encerramento da 5ª festa do peão de boiadeiro de Planalto. A festa de hoje é uma comemoração ao 38º aniversário da cidade A festa de hoje é uma comemoração ao 38º aniversário da cidade A festa de hoje é uma comemoração ao 38º aniversário da cidade A festa de hoje é uma comemoração ao 38º aniversário da cidade A festa de hoje é uma comemoração ao 38º aniversário da cidade A festa de hoje é uma comemoração ao 38º aniversário da cidade A festa de hoje é uma comemoração ao 38º aniversário da cidade